27 de julho de 2017 mensagem de Nossa Senhora de Anguera queridos filhos a semente do mal se espalhará por toda a terra mas no coração dos que amam e defendem a verdade permanecerá a semente da verdade e meio a grandes perseguições os homens e mulheres de fé defenderão a verdadeira doutrina não recueis meu filho Jesus estará convosco não vos esqueçais quem está com o senhor jamais experimentará o peso da derrota sede fiéis ao meu Jesus e não permitais que as lições do passado sejam esquecidas a verdadeira igreja do meu Jesus guardará a plena verdade a meia verdade será a marca da falsa igreja sede mansos e humildes de coração pois somente assim podeis permanecer na luz da verdade dobrai vossos joelhos em oração depois de toda a dor virá para os justos a grande vitória avante na defesa da verdade esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez eu vos abençoo em nome do pai do filho e do do Espírito Santo amém ficar em paz e aí e aí